Ela Espera Ela Espera Ela É Uma Estrela Que Brilha Na Vida Que Traz Ela É A Mulher Maravilha Da Beira Do Cás Fim De Mês É A Hora E A Vez De Rever Os Parentes Ela Vai Levando Nas Mãos Milhões Em Presentes Num Instante Se Torna Mocinha No Interior Num Alguém Com A Pureza De Quem Nunca Teve Um Amor Como Vai Pergunta O Pai A Filha Querida Ele Quer Saber Como É Que Está Sua Vida Ela Diz Que É Muito Feliz Na Vida Que Traz Que Trabalha Como Secretária Da Beira Do Cás 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 Eu Que Só Pensava Em Coisas Sem Sentido Eu Que Vi A Vida De Um Modo Errado Conversamos Pouco Mas Dissemos Tudo E No Mundo Novamente Acreditei Suas Canções Demonstram Fé E Esperança Sua Sinceridade Faz Um Bem Maior Seu Sorriso Mesmo Quando Está Triste Transmite A Esperança De Um Mundo Melhor Deus Me Abençoe Meu Amigo Irmão Deus Me Acompanhe Seja O Que Deus Quiser Deus Me Abençoe Meu Amigo Irmão Deus Me Acompanhe Seja O Que Deus Quiser Você Sentia Febre Quando Estava Sozinho Você Adormecia Com Um Nó No Peito Mas Sempre Acreditava Que Com Suas Preces Pra Lágrima Sofrida Pra Lágrima Sofrida E Encontrar Um Cheito Hoje Você Sabe Aconselhar Seus Amigos Talvez Não Saiba Que Também Me Aconselhou Me Fez Compreender Que Deus Ainda Existe Deus Me Abençoe Seja O Que Deus Quiser Deus Me Abençoe Meu Amigo Irmão Deus Me Abençoe Seja O Que Deus Quiser Deus Me Abençoe Seja O Que Deus Quiser Deus Me Abençoe Meu Amigo Irmão Deus Me Abençoe Seja O Que Deus Quiser Deus Me Abençoe Seja O Que Deus Quiser Eu Gostaria De Saber Por Que Você Se Esconde Se todas as noites lhe chamo e você não responde Pergunto a mim mesmo o motivo para tudo terminar assim Se tudo eu lhe dei e agora nada tenho para dar de mim E eu quero saber Por que você não me escuta E eu quero saber A minha vida é uma luta E eu quero saber Eu preciso ter você E eu quero saber Por que você não me escuta E eu quero saber A minha vida é uma luta E eu quero saber Eu preciso ter você E eu quero saber Eu não pensava que nosso caso Acabasse desse jeito Eu sei que errei Mas me diga Quem na vida não tem um defeito Difícil vai ser Esquecer os seus braços Abraçando os meus Difícil vai ser Não lhe ver Quando um novo amanhã nascer E eu quero saber Por que você não me escuta E eu quero saber A minha vida é uma luta E eu quero saber Eu preciso ter você E eu quero saber Eu quero saber Por que você não me escuta E eu quero saber Por que você não me escuta A minha vida é uma luta E eu quero saber A minha vida é uma luta E eu quero saber A minha vida é uma luta A minha vida é uma luta E eu quero saber E eu quero saber, por que você não me escuta? E eu quero saber, a minha vida é uma luta E eu preciso ter você E eu quero saber, por que você não me escuta? E eu quero saber, a minha vida é uma luta E eu preciso ter você E eu quero saber Te amo Mas eu sei que aqui termina tudo aquilo que eu queria Te amo Mesmo vendo que teus beijos diminuem dia a dia Te amo Sei que nada te interessa e só pensas em partir Te amo Quando lembro dos momentos que ao teu lado já vivi Ai, que pena me dá Quando penso no final Ai, que pena me dá Ver o amor se dar tão mal Te amo Te amo Te amo Apesar desta certeza de que não fui o primeiro Te amo Apesar de ser ferido e traído em meu amor Te amo Te amo Te amo E não tenho tanto orgulho pra esconder a minha dor Ai, que pena me dá Quando penso no final Ai, que pena me dá Ver o amor se dar tão mal Ver o amor se dar tão mal Ai, que pena me dá Ai, que pena me dá Ver o amor se dar tão mal Ai, que pena me dá Quando penso no final Ai, que pena me dá Ver o amor se dar tão mal De repente o sol brilhou Trazendo esperança Por entre brancas nuvens Eu vi você surgir Seu olhar tão triste e quieto Cabelo solto ao vento Seus lábios indecisos Você tentou sorrir E eu não me importei Com as pessoas que passavam Me atirei entre seus braços Meu amor eu lhe entreguei Os seus lábios tão sonhados Pelos meus desesperados E com os gestos mais ousados Seu amor roubei pra mim Mas o vento forte e frio Levou a esperança Quebrou o nosso encanto E eu vi você partir E eu vi você partir E eu queria muito pouco Seu corpo no meu corpo Momento muito louco Momento muito louco Que eu nunca esqueci E eu não me importei Com as pessoas que passavam Me atirei entre seus braços Meu amor eu lhe entreguei Os seus lábios tão sonhados Pelos meus desesperados E com gestos mais ousados Seu amor eu lhe entreguei Seu amor eu voltei pra mim Seu amor eu voltei pra mim E eu não me importei Com as pessoas que passavam Me choquei entre seus braços Meu amor eu lhe entreguei Você te lembra Ito Meu amor parece Com as pessoas que passavam Que你要 começar Oh, 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 oh Parece que foi ontem quando tudo terminou Você chegou sem jeito e para mim nada explicou Não sei onde eu estava, nada fiz para impedir O fim de tantos anos de um amor tão grande assim Eu quis lhe explicar que a vida era bem melhor O amor crescia tanto e cada vez era maior Mas tudo que eu sonhava pelo chão você jogou Fiquei sozinho e uma lágrima foi tudo que rezou Hoje eu não quero você Hoje eu não quero você Agora que você está pensando em voltar Primeiro é preciso tantas coisas me falar De toda essa tristeza que eu passei sem ter você Das horas de amargura, de saudade sem saber Se um dia de repente você fosse aqui chegar Com o mesmo sorriso que me fazia até chorar Do muito amor que eu tinha hoje nada mais restou E a minha alegria e o próprio tempo carregou Hoje eu não quero você 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 Agora que a vida para mim já melhorou E as coisas novas simples é que tem mais valor Você não entendeu tudo que eu queria dar E agora sem motivos você pede pra voltar Eu hoje tenho alguém que acredita no que eu sou Não liga pras bobagens que você sempre ligou Eu fiz a minha escolha e no momento estou em paz Não quero nem saber de tudo que ficou pra trás Hoje eu não quero você Hoje eu não quero você Hoje eu não quero você No começo eu pensei que tudo fosse uma bobagem Mas agora tenho medo que descubram a verdade Pois quando eu a vejo, meu corpo treme de emoção Me desculpo e me afasto pra esconder minha paixão Já não posso me conter, como vou desabafar Me perdoem, sou culpado por amar Estou amando a mulher de um amigo Não sei porquê logo isso foi acontecer comigo Estou amando e eu sei que vou me criticar Mas o amor não escorre hora nem lugar Estou amando a mulher de um amigo Não sei porquê logo isso foi acontecer comigo Estou amando e eu sei que vou me criticar Mas o amor não escorre hora nem lugar Toda vez que me aproximo, quase morro de desejo Ela finge que não sabe Tenho sede, tenho sede dos seus beijos Se eu tento me afastar, quase morro de saudade Minha vida é um inferno, perto da felicidade Já não posso me conter, como vou desabafar Me perdoem, sou culpado por amar Estou amando e eu sei que vou me criticar Estou amando e eu sei que vou me criticar Estou amando e eu sei que vou me criticar Mas o amor não escorre hora nem lugar Estou amando e eu sei que vou me criticar Estou amando e eu sei que vou me criticar Eu respondi, saudade, vai embora Não vim agora me fazer sofrer Mas a malvada vez que não me ouviu E prosseguiu me magoando mais E foi lá dentro do meu coração Como um ladrão roubar a minha paz Mas a malvada vez que não me ouviu E prosseguiu me magoando mais E foi lá dentro do meu coração Como um ladrão roubar a minha paz E fez de mim tudo o que ela quis Fez infeliz quem foi feliz um dia E trouxe à tona a dor de cotovelo E o desmantê-lo que eu já não sentia E o pior vai ser daqui pra frente Meu corpo sente E minha alma chora Porque conhece a realidade Esta saudade Esta saudade não, não vai mais embora E o pior vai ser daqui pra frente Meu corpo sente E a minha alma chora Porque conhece A realidade Se um dia você voltar Vai sentir que o tempo parou Que eu não deixei de te amar E no fundo nada mudou Vai ver no mesmo lugar O jornal que eu não pude ler E um verso que eu quis mostrar pra você As mesmas roupas no chão As mesmas roupas no chão O relógio na mesma hora O teu corpo sem terminar O teu disco a tocar na vitrola Se um dia você voltar Vai sentir que nada mudou Que está no mesmo lugar O sincero cigarro que você deixou E quando você voltar Vai saber que eu te amo mais Do que quando você partiu Dez minutos atrás Dez minutos atrás Se um dia você voltar Vai sentir que nada mudou Que está no mesmo lugar O sincero cigarro que você deixou E quando você voltar Vai saber que eu te amo mais Do que quando você partiu Dez minutos atrás 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 Vendo em livros antigos De uma estante que há tempos não via Sem querer me vir no passado Ao achar sua fotografia Um sorriso um tanto sem jeito De alguém quando quer se beijar Eu senti molhar o meu rosto E lutei para me controlar Hoje sinto um vazio em minha vida Alma ferida, não compreendo Como te amei e porque foi que eu te abandonei Hoje sinto um vazio em minha vida Alma ferida, não compreendo Como te amei e porque foi que eu te abandonei Um sorriso um tanto sem jeito De alguém quando quer se beijar Eu senti molhar o meu rosto E lutei para me controlar Hoje sinto um vazio em minha vida Alma ferida, não compreendo Como te amei e porque foi que eu te abandonei Hoje sinto um vazio em minha vida Hoje sinto um vazio em minha vida Alma ferida, não compreendo Não compreendo como te amei E por que foi que eu te abandonei Hoje sinto um vazio em minha vida Alma ferida Não compreendo como te amei E por que foi que eu te abandonei As marcas no meu rosto São retratos da tristeza que eu chorei Pedazos de uma vida que eu passei Esperando tanta coisa de você Essas marcas no meu rosto São caminhos que acridem o meu espelho São verdades sem remédio, são conselhos Pra que eu siga minha vida sem você São raízes, cicatrizes São segredos tristes de uma dor São respostas de esperança Ou simplesmente amor Ah, essas marcas no meu rosto São motivos, são apelos, quase gritos Em busca de momentos sem sentido E de tudo mais que é você São raízes, cicatrizes São segredos tristes de uma dor São segredos tristes de uma dor São respostas de esperança Ou simplesmente amor São raízes, cicatrizes São segredos tristes de um valor São respostas de esperança Ou simplesmente amor São raízes, cicatrizes Com uma lágrima em minha garganta Debi partir Minhas ilusões se destruíram De se morir Com uma lágrima em minha garganta Te orei, teu amor E sem saber como pude hacerlo Te diga adiós Me lembro aquele dia Quando você chegou Dizendo friamente Que tudo acabou Dizendo que o amor O tempo já gastou Que era tudo rotina Que a paixão que havia Há muito terminou Eu pensei nas palavras Que ia lhe dizer Mas fiquei em silêncio Sem saber o que fazer Parecia mentira Custei acreditar Mas olhando seus olhos Eu vi toda a verdade E tive que aceitar Com uma lágrima na garganta Eu vi você partir E parecia que o mundo inteiro Desapou em mim Com uma lágrima na garganta Eu disse adeus Mesmo sabendo que iam juntos Todos os sonhos meus Todos os sonhos meus Eu pensei nas palavras Que ia lhe dizer Mas fiquei em silêncio Sem saber o que fazer Parecia mentira Custei acreditar Mas olhando seus olhos Eu vi toda a verdade E tive que aceitar Com uma lágrima na garganta Eu vi você partir E parecia que o mundo inteiro Desapou em mim Com uma lágrima na garganta Eu disse adeus Mesmo sabendo que iam juntos Todos os sonhos meus Todos os sonhos meus Com uma lágrima na garganta Com uma lágrima na garganta Com uma lágrima na garganta Eu vi você partir E parecia que o mundo inteiro Desapou em mim Teu sorriso já se vai Já se vai Teu sorriso já se vai Já se vai Já se vai Pouco a pouco se escondendo Eu não posso acreditar Ao lembrar Ao lembrar Que por dentro estou morrendo Hoje eu lembro Hoje eu lembro o que passamos E os problemas que enfrentamos Eu não posso aceitar Tanto amor se acabar Sem motivo Sem motivo ou razão Me abraça e por favor Põe pra fora esse amor Preso no seu coração Teu sorriso já se vai Já se vai Já se vai Pouco a pouco se perdendo E eu não posso evitar Evitar Apesar Que por dentro estou morrendo Eu lhe dei tudo de mim Meu princípio Meu princípio, meio e fim Eu não posso aceitar Tanto amor se acabar Sem motivo ou razão Me abraça e por favor Me abraça e por favor Põe pra fora esse amor Preso no seu coração Teu carinho já se vai Já se vai Já se vai Já se vai Teu carinho já se vai Já se vai Já se vai Pouco a pouco se perdendo Eu não posso evitar Eu não posso evitar 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 E eu não posso evitar Apesar que por dentro estou morrendo Teu carinho já se vai Já se vai Pouco a pouco te perdendo Hoje eu estou muito só Recordei nosso amor Nem sabe o que sofri Chorei de tristeza ao saber Que você foi embora Tão cedo me abandonou Hoje um amigo me disse Que você ama agora outro alguém E esqueceu que assim O meu mundo acabou E eu fiquei sem ninguém Hoje você vai casar Vai esquecer que te amei E que ainda te amo E que sem você eu sofri Nunca mais vou ser feliz Não sei por que sofro tanto assim A vida tem dessas coisas E eu perdi O que um dia mais quis Hoje eu estou muito só Recordei nosso amor Recordei nosso amor Nem sabe o que sofri Chorei de tristeza ao saber Que você foi embora Tão cedo me abandonou Hoje um amigo me disse Que você ama agora Que você ama agora outro alguém E esqueceu que assim O meu mundo acabou E eu fiquei sem ninguém Hoje você vai casar Vai esquecer que te amei E que ainda te amo E que sem você Eu sofri Nunca mais vou ser feliz Não sei por que sofro tanto assim A vida tem dessas coisas E eu perdi O que um dia mais quis Teu corpo parece dormindo As mãos com carinho Guardam teu buquê Num sonho profundo E tão triste Ao qual te entregaste Sem saber por que Te cobre um vestido de noiva Que o povo na igreja Não comentará E a boca tão pálida e quieta O sim desejado Não pronunciará E te faz E te faz E te faz Ao céu Vestida de noiva Te faz E um coro tão triste De anjos Solução a marcha No céu E te faz E te faz E te faz Se fosse num conto de fadas Bastaria um beijo para te acordar Se fosse num conto de fadas As flores seriam para te agradar Me sinto sozinho e tão triste Ao ver teu silêncio Quisera gritar E a Deus perguntar-lhe porquê Escolheu esse dia para te levar E te faz E te faz Ao céu vestida de noiva Te faz E um coro tão triste de anjos Solução a marcha Nupcial E te faz E te faz E te faz Ao céu vestida de noiva Te faz E um coro tão triste de anjos Solução a marcha Nupcial E te faz E te faz E te faz Ao céu vestida de noiva Te faz E um coro tão triste de anjos Solução a marcha Nupcial E te faz E te faz E te faz Ao céu vestida de noiva Solução a marcha E te faz